Música Quem depende do atendimento na rede pública de saúde reclama? Precária, precária. Os hospitais sempre deslotados, a pessoa fica horas e horas esperando para ser atendida e às vezes nem atendida. O Tribunal de Contas da União, na sua atribuição de fiscalizar recursos federais, analisou o Sistema Único de Saúde e constatou que não houve melhorias nas secretarias de saúde de pelo menos oito estados. A informalidade na contratação de serviços de saúde ainda persiste, o que não garante uma boa qualidade. Além disso, falta um sistema informatizado, que facilitaria o controle de informações. O Tribunal analisou também a implantação do Cartão Nacional de Saúde, que armazenaria informações sobre o paciente, ajudando a reduzir filas. Mas até hoje, esse sistema não emplacou e já apresenta falhas, como a multiplicidade de cartões para um mesmo usuário. Para o ministro José Jorge, relator do processo, esse sistema ainda está longe de ser concretizado. Para que um cartão desse seja implantado, é necessário que haja uma infraestrutura de informática que cubra o país inteiro. Ou pelo menos aquela região inteira onde você está implantando, em todos os hospitais. Não pode ser em um só, tem que ser em tudo, que é para poder esse cartão gerar essa integração e essa articulação. Se não houver uma estrutura operacionalmente organizada, esses recursos vão para o ralo. O TCU determinou que o Ministério da Saúde apresente, no prazo de 90 dias, um plano com metas e cronograma para a implementação definitiva do Cartão Nacional de Saúde em todas as unidades do SUS. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.